Médico que retirou órgãos ilegalmente de uma criança de 10 anos e suspeito de chefiar uma quadrilha de tráfego de órgãos, recebe habeas corpus. Xalão Caveiras, tudo bem? Wesley Gimenez. Um caso que tomou repercussão nos anos 2000, do menino Pavese, de apenas 10 anos, que sofreu um acidente, foi levado para o hospital e de forma misteriosa veio a óbito. E depois se descobriu que os órgãos dele haviam sido retirados e o médico foi o responsável por um tráfego de órgãos. 21 anos e agora ele foi condenado, mas o advogado dele conseguiu uma liminar em um habeas corpus pelo STJ. Vamos refletir um pouco sobre a justiça no Brasil, sobre a justiça social no Brasil. Vejo todos os dias pessoas que cometem pequenos delitos serem presas imediatamente, jogadas numa cela e muitas vezes esquecidas dentro de uma prisão. Acho sim que qualquer crime deve ser punido com rigor. Mas o que revolta é um caso como esse, em que um médico comete um crime tão bárbaro como esse, mas por ter recursos, dinheiro e brecha na lei, demora-se 20 anos para receber uma condenação e recebe um habeas corpus com o direito de responder em liberdade. Que justiça é essa? Muita coisa, ao meu ver, deve ser mudada. Para que a justiça seja realmente justa e igualitária para todas as pessoas. Pobres, ricos, brancos, negros, héteros, homos. Que a justiça realmente seja cega. Que a punição seja certa. Seja rígida. Casos assim que revoltam as pessoas e tiram a confiança e credibilidade das instituições. Pois as pessoas não entendem as brechas da lei. Então, a minha opinião, eu quero saber sua opinião também aqui nos comentários, é que a lei deve ser alterada urgentemente para que realmente não existam essas brechas onde uma pessoa que tem mais recursos consiga prolongar e se livrar de um crime tão bárbaro como esse. Se você não está lembrado desse caso, eu vou deixar aqui o link da reportagem aqui na descrição do vídeo para você se antenar. Mas a reflexão é, até quando a justiça terá essas brechas para que poderosos e pessoas com condições encontrem meios de escapar da justiça? Todos devem ser punidos, inclusive quem tem condições. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.